Fala pessoal, finalmente estreou a novela que todos esperavam, só que não. Apocalipse, 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 da mesma diretora que dirigiu os 10 mandamentos. Mas antes de falarmos da novela e o que eu acho a respeito do que ela pode trazer, é preciso relembrar o final da novela Rico e Lázaro. O que todo mundo esperou, como que Rico e Lázaro, a parábola que Jesus contou, iria se encaixar na história de Daniel. E agora, meu irmão, agora, quem acreditava e defendia que a parábola que Jesus contou de Rico e Lázaro foi uma história verídica, é agora que vai defender mesmo. Vai ficar dizendo, não, você viu lá, Daniel foi falar com Lázaro, Daniel tentou até ajudar Lázaro. É agora que vai ficar martelando isso mesmo, quando na verdade nunca passou de apenas uma parábola. Se você acredita que a história de Rico e Lázaro aconteceu de verdade, você vai precisar achar respaldo bíblico para que uma pessoa no inferno consiga se comunicar com uma pessoa no céu. Terá que achar respaldo bíblico para que um espírito sinta sede de água potável. E diversas outras incongruências que não condizem com o ensinamento da própria palavra de Deus. A não ser quando é usada meramente para ilustrar, levar uma mensagem. E era isso que Cristo queria com a parábola de Rico e Lázaro. E não fazer, descrever como é o inferno, como é o céu. Nada disso. Mas eu confesso que quando eu vi aquele céu onde o cara chegou e viu a mulher amada, eu não me lembrei de outra coisa, de senão a viagem. Na escuridão o teu olhar me iluminava. Pronto, agora ele vai correr igual Antônio Fagundes, vai beijar aquela mulher lá toda de branco. Eles vão correr nos campos, nos lírios, ficar catando aquelas borboletas douradas. Corridas do passado são alegres quando lembram as pessoas que se amam. Cara, muito a viagem aquele final. Tudo bem, até que eles não apelaram quanto eu esperei que eles iriam apelar. Agora, uma coisa que a Record precisa compreender é que, qual foi os pontos chaves da novela Rico e Lázaro? O que que prendeu a atenção do público? Não foi aquele triângulo amoroso xoxo. Nada disso. O que prendia realmente a atenção do público foram os eventos bíblicos descritos ali, encenados. Toda vez, toda semana que tinha um evento bíblico, a audiência ia lá em cima, porque o povo ficava esperando. E tanto que era compartilhado no Facebook aquela cena. Agora, o triângulo amoroso é o de menos. E é justamente o que eles mais tentam enfatizar. O triângulo amoroso do que o contexto bíblico, do que a cena bíblica mesmo. A história bíblica. Nem eles se deram conta ainda do caminho da inovação. O povo está cansado, está farto de triângulozinho amoroso, de malhação, vivendo histórias de amor. E agora vem aí, o Apocalipse. E o mais curioso é que, se você assistiu segunda-feira o filme de tela quente, a Globo, muito sacana, hein? Que jogada da Globo, hein? Que jogada. Ela pega e coloca o filme O Impossível. Por quê? Para as pessoas, quando assistirem a abertura, os primeiros capítulos da novela Apocalipse, saberem de onde foi tirada a cena. Porque é mesmo a cena. A Globo fez questão de pegar e enfatizar isso. Foi daqui que eles tiraram e jogou o filme O Impossível. Sinal que as novelas da Record estão incomodando. Sinal que a audiência das novelas, sim, estão incomodando. Agora vamos analisar aqui a proposta da novela Apocalipse. Olha só os erros. O que acontece com esses diretores executivos? Cara, de onde eles tiram isso? Diversos atores do elenco da novela Rico e Lázaro já estão na novela Apocalipse. Como é que pode isso? Eles nem descansam a imagem do elenco? Existe uma coisa que se chama não cansar a imagem do ator. A pessoa que está assistindo ainda nem desassociou direito a imagem do personagem do ator. E ele já é inserido num novo papel ali diariamente. Na escuridão o teu olhar me iluminava. Mais um respaldo para a viagem. Só pode ser reencarnação. O próprio ator começa a entrar no automático assim. Cara, sinceramente, eu acho que a minha opinião, ela não só merece ser ouvida, como merece ser levada a sério. Porque eu não entendo nada de novela, muito menos de atuação, teledramaturgia. E eu estou conseguindo perceber isso. Se eu, um semi-analfa bruto, estou vendo isso, que dirá as pessoas que entendem um pouco mais? Que dirá as pessoas que assistem consecutivamente? Agora, ainda na escolha do elenco, vale a pena aqui também parabenizar e ressaltar a ideia de ter colocado o Pedro Maroni, se não me engano, o faraó, o Ramsés lá, o faraó dos 10 mandamentos, como o vilão dessa novela. Isso aí foi uma sacada hollywoodiana, cara. Hollywoodiana. Usar o histórico do personagem na mesma linha de papel. Ele foi o faraó e agora ele é o anticristo. Cara, isso aí foi genial. Hollywood faz isso o tempo inteiro. O ator começa a criar uma identidade de atuação. Muito melhor do que ter jogado o cara lá no Bom Dia, lá no... Como que é o nome daquele programa? Muito melhor do que ter jogado no Hoje em Dia, quando o apresentador precisou sair de férias. Cara, o cara estava todo perdido e não tinha nada a ver com a imagem do personagem que tinha virado um sucesso. Porque ele tinha virado meio que um embaixador da própria novela. Aonde a novela ia inaugurar em algum país, ele ia lá representar o elenco. Como é que agora pega o cara que estava representando o elenco da novela em diversos países e põe ele para apresentar um programa na parte da manhã? O cara nunca tinha feito nada parecido. Cara, que burrice. E agora não. Agora ele surge como o anticristo. Cara, que jogada de mestre. Se você assistiu o primeiro capítulo, certamente você também percebeu que a dificuldade de costura ali que vai haver no roteiro. São diversos núcleos que não tem nada a ver um com o outro e eu acho que o caminho não é esse. Por que os Dez Mandamentos foi um sucesso? Por que até mesmo a novela de Josué também acabou embarcando um pouco do sucesso dos Dez Mandamentos? Porque os núcleos estavam costurados. Mesmo que cada personagem tivesse o seu ideal, tivesse a sua história, os núcleos estavam costurados pelo mesmo roteiro. E ali os núcleos estão muito distantes. Então cria focos de histórias muito separadas. Que podem acabar fazendo com que a atenção do telespectador se perca e se canse. E você viu ali que parece que quem vai ser a mãe do anticristo é uma judia. Olha, eu acho que isso não tem nada a ver. Na minha opinião aqui, posso colocar uma das minhas teorias loucas em prática aqui? Eu acho que o fim está escondido no começo. Quando foi que o diabo entrou na Terra? Quando o homem quis ser igual a Deus. Então quando o homem tentar ser igual a Deus hoje, o diabo vai achar espaço para vir a este mundo fisicamente. E como que o homem vai tentar ser igual a Deus hoje? Através da tecnologia, da evolução da ciência, da manipulação genética. Ao ponto de querer definir como vai nascer, o que vai nascer. E até mesmo o controle sobre a morte e a vida. Que eu acho que vai vir da clonagem. Quando o homem começar a ir por esse caminho de clonagem. O homem cairá na armadilha de querer ser igual a Deus. E aí o anticristo vai achar espaço. Porque o anticristo não vai ter pai. Você consegue compreender? Ele vai se assemelhar à chegada do Messias. Ele vai se assemelhar à chegada de Cristo na Terra. Que só teve mãe. Então na minha opinião, a novela pecou nesse caminho. Poderia ter ido por esse caminho aí. Como é uma novela aí que poderia ter viajado mesmo. E em vez disso, prefere ali continuar dando foco a questões de triângulos amorosos. Do que realmente o contexto histórico que esse tema pode trazer. Agora, por que essas novelas fazem sucesso? Porque o público está cansado. O público está cansado demais de novela global. É sempre as mesmas bobeiras. É sempre o José Maia pegando todo mundo. É sempre ali uma heroínazinha boba que não tem graça. E acaba casando com um cara rico. É sempre a mesma coisa. É traição, adultério. É sempre as mesmas coisas. Então o povo está cansado. Então tenta encontrar na Record uma proposta diferente. Se a Record entender isso. Que o povo está querendo uma proposta diferente. Ela terá sim o seu sucesso. Agora se ela tentar ficar imitando a Globo. Principalmente no erro em ficar colocando muitos ex-globais. Isso parece que a pessoa é demitida da Globo. Já vai direto ali. Já tem um cara da Record na porta. Pegando, colocando ela dentro da van e levando para a Record. Só pode. Porque isso é um erro. As pessoas querem coisas novas. Atores novos. Histórias diferentes. E uma proposta diferente. Histórias com conteúdo. Te amo. Bom gente, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Ah, é preciso dar aqui um aviso muito importante. Estou sendo boicotado aqui no Youtube. Você já deve ter ouvido isso em alguns outros canais. Posso ter um vídeo aqui muito interessante. Sobre o sexo e a espiritualidade. E ninguém foi avisado. Ninguém. Os meus amigos todos comentaram que não receberam a notificação. Por isso é muito importante. Nós estamos numa guerra. Certamente aquele vídeo onde eu fiz sobre terreiro de macumba evangélico. Ele deve ter sido muito denunciado. Então eu preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês ativem o sininho. Entendeu? Ou no celular tem uma catraca. Aí você ativa para receber as notificações. Preciso que vocês compartilhem o vídeo. E curtam o vídeo. Para que o nosso canal ganhe cada vez mais relevância. Ok? A paz pela espada. Te amo.